Fala Trapinha! Abre as configurações, procure sobre o telefone, dá cinco cliques na versão da MIUI para liberar a opção de desenvolvedor. Feito isso, pesquisa o tamanho do texto. Aí vai estar na letra P, você coloca no mínimo possível, que isso vai ajudar bastante. Depois, procura aí, configurações adicionais, tem que voltar mais uma vez, procura lá. Está aí embaixo de aplicativos, depois acessibilidade, visual, remove as animações, depois vai em físico, se ativa, atrasa o tocar e posicionar, você coloca no curto, que vai estar no médio aí, e atrasa o tocar, no clique automático, você coloca desativado. Aí você volta, pesquisa aí opções do desenvolvedor. E depois vai lá para baixo, arrasta tudo até achar as escalas de animações. que vai lá embaixo. Aí achando, elas vão estar ativadas, se desativa todas. E depois a tão famosa DPI, que é a menor largura. Eu jogo no 570. Feito isso, volta, procura tela e vai na taxa de atualização. Coloca em 120. Feito isso, volta, pesquisa a velocidade do cursor, ela vai estar na metade. Aí você coloca no máximo aí. E bora lá para o Ju, bora. Só abrir aqui, mostrar minha sense dentro do Ju. Se vocês quiserem ver as jogadas com a sense, não consegui colocar tudo nesse vídeo, porque ia ficar muito veste. Depois é só olhar pelo Tik Tok mesmo, e pelo YouTube, que tem vários vídeos. Aí, a sensibilidade. Fecheira alta, 71. O ponto vermelho, 56. A 2x, 91. E a 4x, 94. E a 3x, 94. E a 3x.